Cê jurou me dá o teu amor E hoje eu tô sozinha, sou sobre o meu cobertor Se apagou o que a gente viveu E hoje são só lembranças, que saudade de tu e eu E eu vivo, querendo te reencontrar Na intenção de um dia, o meu amor eu te dar Será que um dia vai passar? Será que eu vou usarar? Mas enquanto isso, tu eu vou cantar Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, amo você Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, eu amo você E eu vivo, querendo te reencontrar Na intenção de um dia, o meu amor eu te dar Será que um dia vai passar? Será que eu vou usarar? Mas enquanto isso, tu eu vou cantar Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, amo você Saudade de você, saudade de te ter E eu vivo, querendo te reencontrar Na intenção de um dia, o meu amor eu te dar Será que um dia vai passar? Será que eu vou usarar? Mas enquanto isso, tu eu vou cantar Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, eu amo você Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, eu amo você E eu vivo, querendo te reencontrar Na intenção de um dia, o meu amor eu te dar Será que um dia vai passar? Será que um dia vai passar? Será que eu vou usarar? Mas enquanto isso, tu eu vou cantar Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, amo você Saudade de você, saudade de você Saudade de você, saudade de te ter Te quero só pra mim, garoto, eu amo você Ssudade de você, saudade de você Obrigado.